Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais um episódio de sériezinha aqui de todos os aliens Hoje eu tô aqui no Fight Game pra mostrar pra vocês o mais votado do vídeo passado Que foi o cara que falou assim, Abcinto, faz todos os aliens de gelo Galera, não tem tanto alien assim de gelo, mas tem algumas versões que é muito da hora Então eu vim trazer pra vocês Então não esqueça, comenta aí qual o próximo alien que você quer ver É só colocar tipo, ah, faz alien de fogo, alien de vento Tem alien de vento? Na verdade não tem, tem veloz que eu trouxe no episódio passado, né? Ah, aqui tem vários tipos de alien, mano Tipo, vou dar um exemplo pra vocês aqui Tá vendo? Tipo, faz alien forte, faz alien de choque, que eu já acho que eu já trouxe, né? Faz alien cósmico, porque tem o alien X e o Chromastone também, acho que é meio cósmico, né? Eu não lembro muito bem Então você pode trazer assim, fazer tipos de aliens e eu trago todas as versões Vamos lá, deixa eu voltar aqui Vou apertar aqui, não, vou apertar aqui, volta, volta, volta Omniverse Primeiro de tudo aqui, um de gelo é o Artiguan, né, galera? Eu acho ele bom pra caramba porque ele tem um sistema de congelar Ele tem esse tirinho de gelo aqui Tá vendo? Aí ele tem esse sistema de congelar aqui Ó, aqui eu acabei errando o cara, não sei como Nossa, que palitinho é chato, mano Eu gosto de usar ele Ô, atravessou, o gelo atravessou o cara Tá aquele meio loucão pra me acertar esse palitinho Ah, mas é possível mesmo Tô querendo acertar o outro cara, esse aqui me acerta Vem aqui Acertei Que mentira, mano Meu negócio tá meio que sumindo, tá vendo? E eu me congelei Tá certo demais Eu posso dar tiro nele também, ó Ele tá me acertando Aí toma e tiro É, filhão Tomou? Ó, tá vendo? Esse tiro de gelo que eu dou nele, ó Eu posso congelar ele, galera Só que o ruim é que você é difícil acertar Alguém com isso aqui E dá efeito, tá vendo? Dá pra acertar do cara ali já O buguei meio que atravessou Dentro do cara Aí congelei 4 e 6 espadadas É, filhão Mas você não tem pra escapatória, não Acho que xablau Deixa eu desprezo esse robôzinho aqui também Vem aqui, eco-eco Venha cá Normal ele já é bom, tá ligado? A diferença desse aqui pra friagem é isso Normal essa espada já é boa, mano Aí você imagina ela junto com o congelamento Você para o cara e mata Ó o cara do palitinho aqui É, agora acertei, rapaz do céu Tem que ficar nas costas dele Que eu não posso ficar na frente Porque esse palitinho dele é muito OP Assim você consegue matar o cara rapidão Eu queria testar isso aqui Ninguém tá FK, mano Ele meio que funciona Mas não funciona, tá vendo? Tem hora que atravessa Tem hora que acerta o cara O cara fez o clone dele ainda Tchau Tchau Vamos testar outro aqui Outro de gelo que tem também é o friagem Que está aqui Que também tem o mesmo sistema de tiro Você dá um tiro, congela o cara E depois sai dando o giro leibes aqui Só que esse giro leibes é um pouco mais demorado, galera Pra você conseguir matar alguém A diferença é pra aquela espada lá Aquela espada é bem melhor por causa disso Ela é duas espadadas e você matou Esse aqui não Vem aqui Vem aqui Muito obrigado Ele tá meio que se teleportando Tá vendo essa rainha aqui? O cara virou uma bola Mas ele tá congelado Ué, ele fugiu ainda Opa, acho que foi preso de novo, hein Eu não sei se eu consigo dar dano nele assim Ele meio que buga o personagem, tá ligado? Acho que agora já foi, né? Ou não Não sei, sumiu Sumiu Vamos travar isso aqui Ó, travei de lado ainda Ele usando a turbina já A chama já tava voando Já Não dá pra matar, não Nossa, me deitaram Foi aquele cara que soltou a venta em mim Eu não posso girar nem nada Eu tô em... Caramba, não posso mexer? Calma aí Não Não, meu minho tá deitado ainda Pensando na vida Levanta, minho Aê Eita Porque como meu olho ficou assim Vamos pegar aqui, galera Deixa eu ver Nessa parte aqui do Omniverse Só tem esses dois de gelo O Artiguana e o Big 2 O resto nenhum é de gelo Deixa eu ver aqui avançar Ah, o choque, água Força, força Choque também Energia É um negócio tipo nuclear, tá ligado? A Water has de água O Big é força O Ompire Ele suga A planta E o Divine é planta O Pichuque O Pichuque Não sei Seria um negócio meio nuclear, tá ligado? Porque ele come lixo E sai um negócio verde da boca dele Esse Toy Pick também Deve ser força Terraspinho Sunfire Fogo Stinkfly Inseto Não, nessa parte aqui não tem mais nenhum No AF O A Nós tem o Big 2 Supremo Né? O versão Ultimate dele Que é da hora pra caramba Ah Sabia isso E aí tirai-me já, né? Ele vai fugir, galera Ele tá Ó, tô vendo Esse aqui demora muito, mano Pra tentar matar alguém Ó, ele tentou voar É, viu? É a hora que ele virou É a hora que ele tombou Aqui tem um na frente Aqui, ó Se acerta o cara E esse aqui? Qual é que é esse aqui? Bafo congelante Só que ele irrita Mas tira muito a pouco a vida Dá mais um tiro, né? Só pra irritar O cara O cara veio de fugir Do cara Acabou de congelar Ele não Ficou do meu lado Esperando Sei lá o que Ele pegou um Um NRG Congele R8 Aqui pra dar aquela fuga De leves A vida dele desceu E subiu, mano Ô, louco O negócio voltou quase na minha cara Aqui E aí, chama Não entendi porque Você tava me acertando Mas Valeu pelo kill aí Valeu pelo nocaute Não tem mais ninguém pra cá Então vamos virar ali, ó Aqui é onde tá rolando A treta louca Tem muita gente aqui, mano Ó O cara tombou aqui E aí, lobinho E aí Ô, louco Que mentira, mano Eu acertei o gosmo O gosmo foi pra trás E mesmo assim Não tomou dano Ajuda ele aqui Acerta ele aqui, pô Vem aqui, ó Versão melhorada Choque rock Em vez de acertar o cara Ele me acertou Vai ver, vai acerto Ah, rapaz Mais impossível Um negócio desse Ó, pra você ver Então aquele negócio bate Não congela ninguém E volta Vamos lá, ó Fica parado agora Pra acertar ele Agora sim, rapaz Pai do céu Se você que me deu Um muro, não foi? Ou ele reseta Ou tomba Ou foge Que é o que ele vai fazer Ou que ele vai tentar fazer Tentou, mas deu errado, né? Isso é louco Tem esse friagem aqui, galera Deixa eu ver mais um Eu acho que a maioria São só esses dois E as versões do teammate dele Tá ligado? Ahm Deixa eu ver Amfibio é choque Não é De gelo Ancient fire Não Mocacaranha Terra spin Ultimate Will Much Que seria o besta E o outro é o Ebig No jovem O máximo que ele vai ter É um artiguana De gelo Né? Mas o artiguana Já mostrei pra vocês Já Aí nós passa Pro outro jovem Esse aqui não tem artiguana Na verdade esse aqui Não tem nenhum de gelo Só tem as versões esfriadas ali embaixo Né? O reboot A maioria Esse shock rock É de shock Então não é nada O único que poderia ser de gelo é ele Porque o resto é Frinsetto Ahm Massa cinzenta Massa cinzenta é mais inteligência Aqui quatro braços força Diamante seria força também Né? Ahm O enxurrada água O chama fogo O balde de canhão Força O gelo é oito Velocidade E o de much Planta Né? Não seria nenhum Que seria E o hat também seria força Então nenhum desse aqui conta No reboot Nós temos As fusões Que é o Big Tio Junto com o fantasmático Que é o poder de gelo Né? Aqui ó Opa Acertei Rapaz Eu sabia que ia tomar um muro Tem que pegar nas costas o cara Vamo lá Ele tá batendo no vidro Acho que ele tá querendo quebrar o gelo Seria um efeito legal Se o cara adicionasse isso no serve Tá ligado? Você bater, bater, bater E quebrar o gelo Tentando congelar o cara aqui Mas aí Congelei Rapaz do céu Congelei na hora que ele tá teleportando Eu não sei se ele consegue teleportar assim Mas acho que não Já foi Tchablauzinho Oi É você que tá me acertando? Sério mesmo? Sério mesmo? Vem cá então Giratório Ele tá tacando até fogo pra frente ali Quanto que eu tô aqui já? Tô com 14 Não morri nenhuma Ô louco Opa NRG É do nada Consegui congelar isso aqui ainda Vem aqui mano Ah mentira Travou É travou Entrei no bagulho e travou Deixa eu ver se tem mais algum aqui Esse daqui Eu acho que não é né É no moçador Dão Diferente mano Grave Attack Gustin Clock Tomix Quatro Braços E o outro é o Gosma Esse aqui eu acho que não tem mais nenhum Vamos pro Albedo pra ver Albedo também tem o Friagem né Só que os olhos vermelhos Seria a mesma coisa A normal E a versão Ultimate né Azul e vermelho Fast Track Goopy Unomossau Unomossau Supremo Tudo Força Planta E Hatch O próximo que vai ter galera Deixa eu até mostrar pra vocês os outros aqui No B23 Nós temos o Freezy Lizard Que é gelo Só que é o mesmo do outro né Só que o nome é modificado O Freezy Ghost Seria a mesma coisa também Esse Teenie Winnie Eu acho que não é né Esse Teenie Winnie Não é É raio É choque Feedback Os outros também não Vamos pegar aqui o Benzarro Freak Strike Snarehu Bonfire Echo Echo Way Big Não O outro é choque No Madman também O Madman não tem nenhum de gelo O máximo que tem um que parece ali é o diamante né O outro é o Hatch O Abichuk Energia Nigga BM Echo Echo Shock Squad Gouthrot Não O Cam Também não Acho que o último Vai ter Esse Obedo mesmo O Miniverse Que ele tem Essa versão aqui Ultimate Artiguana Ele tem o Artiguana normal Né Sorrisinho E o versão Ultimate Que é a cara brava dele Que é muito da hora Porque ele tem muita coisa Tipo Esse aqui É bom pro caramba Esse aqui tira um dano Que meu Deus Só queria mostrar Esse cara aqui Acho que esse aqui é no É o outro ainda Esse aqui é o clone Aqui quatro braços Eu e tu Nossa Ele foi Me deu um murrão mano Servido Eu tava muito perto Ele bugou Porque meu amigo Bateu na quina e voltou E acabou sendo tombado Deixa eu pegar aqui de novo Aqui Ele também tem um choque Deixa eu só parar ele É que ele tá usando Eita Quase acertou o gosme em mim Olha meus negócios Voando no chão Com parado aqui Opa Olha o tanto de tiro Viu Você viu isso Só na parte do tiro Acertou o tiro Já era Fugiu Aqui E aí diamante Ele já ia usar Isso aqui tem hora que pega E tem hora que não pega Ó Na parte do tiro Nessa bolinha que sai galera Que é o dano Tá vendo Ele dá um dano Na hora que dá a espadada Mas a bolinha aqui é o que vai Acabar irritando Pra matar o cara Nocautear o cara Na verdade Ó o chama ali Nossa Se eu joguei no gosme Me acertei É que gosme Deixa eu acertar Só pra você não chegar aqui E me matar É Ó louco acertei E não contou Ó Qual a ideia Esse aqui roubou meu kill Volta aqui Ele tá rápido Normal Tá ligado É que estranho Mas galera Esse foi todo O que eu queria mostrar pra vocês Nossa Pulei por cima Não ia mostrar Pra você Queria dar um ruim Curtiu Tinha aquele Like No canal E deixa os seus comentários Valeu galera 35 kill Mano E aí E aí Obrigado.